Bom dia a todos. Dessa vez vamos fazer um react em cima de um vídeo do Kim Kataguiri, que é como autores liberais refutaram socialismo na teoria e na prática. Vamos lá. Antes que eu aprendi lendo o Arthur Schopenhauer, e o nome às vezes pode assustar, né? Rolf Schopenhauer, mas é uma leitura muito simples, muito mais acessível do que parece. É de que não existe essa história de, olha, muito bonito na teoria, mas na prática não funciona. Isso, na realidade, é uma falácia. Se não funciona na prática, significa que tem um furo na teoria. Tudo que funciona na teoria, funciona na prática. Se funciona na teoria e não funciona na prática, significa que a teoria tem um furo. A teoria está ignorando algum dado da realidade, e por isso, quando você vai aplicar na prática, você não tem o resultado que você espera ou que você obtém na teoria. Ou seja, sua teoria, para ela não funcionar na prática, ela precisa ter algum furo já no campo teórico. Tendo isso como premissa, a gente vai debater do porquê. Olha, aqui eu começo concordando. Isso aí é verdade. Você diz que se uma coisa em teoria funciona e na prática não funciona, só que realmente a teoria está errada, ou a coisa foi... Ou a teoria foi executada de forma errada. Porque não pode haver dissociação entre teoria na prática nesse sentido, né? Então, teoria funciona e prática não funciona, ou vice-versa. Isso aí não faz o menor sentido. Isso aí, na realidade, é uma falácia lógica. Isso aí ele tem razão. Na realidade, que muitas pessoas dizem como na teoria funciona, na prática não funciona, significa que hipóteses, pensamentos, determinadas simulações, que aí bem não é teoria, né? Seriam apenas hipóteses, ou apenas pensamentos, ou apenas outras coisas assim, similares, né? Agora, realmente, fica aí uma coisa meio sem sentido mesmo. É razões fundamentais pelas quais o socialismo, tanto socialismo como ideologias que pregam o planejamento central da economia, não funcionam e nunca vão funcionar com base, principalmente, em Milton Friedman e em Mises, né? E também um pouquinho de Thomas Sowell, né? Mas, basicamente, aí, Mises e alguns autores aí da Escola de Chicago de Economia. Mas, claro, claro, antes de continuar esse vídeo, você vai fazer aquela revolução marginalista em cima do botão de se inscrever no canal, no sininho, pra você receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas. E lembrar também que esse vídeo é uma série de vídeos aí que eu tô fazendo com base no meu livro, né? No Manual de Debate Político, em que eu aprofundo, né? Todos os temas que eu tô falando nesses vídeos, eu aprofundo no manual. Se você quiser, é só comprar aí com o link na descrição. Muito bem, basicamente, né? O que é o socialismo? O socialismo é a estatização dos meios de produção, né? Ou seja, as fábricas, os serviços, tudo está nas mãos do Estado, né? Você, primeiro, implementa uma ditadura do proletariado, né? A classe trabalhadora forma um governo e esse governo detém a propriedade dos meios de produção, né? Isso significa que nós temos uma economia planificada, uma economia planejada, né? O governo central determina o que vai ser produzido e em que quantidade isso vai ser produzido. Então, o governo detém todas as fábricas, o governo detém todas as grandes prestações de serviço e determina como esse serviço vai ser prestado. Qual é o furo na teoria? Primeiro, o furo básico, né? Bom, aqui começou... Eu não sei como é que ele vai desenvolver isso. Eu não assisti esse filme, esse vídeo antes, né? Ao que parece, vai ser uma refutação apenas do lado da economia. Só que a visão de Marx, aí pensando Marx, né? Não era só uma visão econômica do mundo. Isso aí está errado. O Marx queria uma reviravolta completa da sociedade e se incluía um lado de uma economia planificada. Dizer que o Marx defendeu apenas a estatização dos meios de produção está errado. Mesmo porque o destino final não seria nem esse, seria o comunismo, né? Não o socialismo. O socialismo é justamente onde teria esses meios de produção na mão do Estado. Então, já começa aí um erro, né? O socialismo, para a visão do Marx, é mais ampla do que isso. Faltou definir. Então, só vamos contestar a estatização dos meios de produção. E tudo bem, restringiu o domínio do vídeo. Nenhum problema em fazer isso. O problema é que ele não falou isso. Olha, o Marx tinha uma visão mais ampla, mais socioeconômica da coisa, uma mudança completa de mundo de pensamento, da superestrutura, da cultura e de tudo. E que incluía a economia. Bom, vamos lá. A teoria de Marx, que utiliza como base uma teoria já ultrapassada do liberalismo clássico, que é a teoria do valor trabalho. A teoria do valor trabalho é atribuída a David Ricardo, né? É um liberal clássico, assim como Adam Smith. E que determinava que o valor de um produto é determinado pela quantidade de trabalho humano colocado naquele produto. Ou seja, se eu produzo uma garrafa d'água, eu tenho o trabalho de ir lá coletar água lá na fonte, de engarrafar água, de fazer a garrafa d'água e aí distribuir essa garrafa d'água. Isso tem, isso demanda uma quantidade X de trabalho humano. Essa quantidade X de trabalho humano é o que determina o preço. Agora, para produzir, por exemplo, um computador, eu vou precisar de muito mais gente do que eu preciso para produzir uma garrafa d'água. De um sujeito para fazer o chip, de um sujeito para lá minerar os minérios necessários que eu preciso para colocar no processador, para colocar na placa de vídeo, o cara que vai fazer a carcaça ali do computador, toda a cadeia de produção que vai fazer a pintura, toda a cadeia de produção envolve uma quantidade de trabalho muito maior para você fazer um computador. Por isso que o computador é mais caro do que uma garrafa d'água, porque a quantidade de trabalho humano envolvida para produzir um computador é muito maior do que para produzir uma garrafa d'água. Muito bem, parece fazer sentido, certo? Pois bem, na época fazia muito sentido, o pessoal concordava até que isso foi refutado. Isso foi refutado por uma chamada revolução marginalista. Então, aqui ele abordou, então, Adam Smith e David e Ricardo, que, então, elaboraram a teoria do valor-trabalho, que, aliás, é uma teoria completamente equivocada, completamente errada. Eu não sei como é que as pessoas pensaram uma coisa que não faz o menor sentido associar preço ao valor-trabalho. Isso aí não dá. O preço é definido pelo mercado. Se eu tive um custo de mercadoria porque teve mais horas de trabalho e tal, e o mercado não está pagando esse preço, azar meu, vou ter prejuízo. Não é porque teve mais trabalho numa mercadoria que o preço dele vai, o mercado vai pagar por ele. Isso aí não tem sentido nenhum, né? E, infelizmente, pegou e, infelizmente, serviu de base para o pensamento econômico do Marx, né? A solução marginalista mostrou que o valor das coisas, na verdade, é subjetivo, que a quantidade de trabalho humano, né, para se produzir um produto não determina o seu valor. Exemplo mais claro disso é que se eu passar 20 anos cavando um buraco no quintal da minha casa, aquele buraco não vai valer tanto quanto um sujeito que passou um ano fazendo, sei lá, pintura, fazendo, produzindo garrafa d'água, produzindo computadores. Não interessa que eu tenha colocado uma quantidade de trabalho muito maior no buraco do quintal da minha casa, aquele buraco não serve para nada, não é útil a ninguém. E se não é útil a ninguém, o seu valor de mercado é zero, ninguém vai querer comprar aquilo, é muito menos se eu quiser ter os 20 anos de trabalho que eu coloquei naquele buraco para ser compensado. Então, um dos furos, né, da teoria do Marx, porque o Marx colocava que justamente a mais valia, a exploração em cima do trabalhador, a exploração da burguesia em cima do proletariado se dava por meio da mais valia, ou seja, boa parte do tempo, tempo trabalho que o trabalhador colocava no produto, ficava com o patrão, né? E esse tempo trabalho deveria ficar com o trabalhador, por isso que eles deveriam, e aliás, não só deveriam, como era fatal, era inevitável que houvesse uma revolução. Mas, fato é que você tem essa teoria da utilidade marginal, que inclusive, né, serve para você determinar o valor de uma coisa a partir do momento que você consegue uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava coisa. O que eu quero dizer com isso? Se eu passo o dia inteiro fazendo exercício, e aí você já sabe que esse é claramente um exemplo teórico, hipotético, que não acontece na realidade, né? Eu vou passar o dia inteiro fazendo exercício. Então, vamos supor que eu passei o dia inteiro fazendo exercício e não tomei uma gota de água. Chega no final do dia, eu tô com uma baita sede. Tô com uma baita sede, aí o que eu vou fazer? Vou tomar uma coquinha, né? Então, aquela garrafa de coquinha, para mim, tem uma utilidade marginal muito grande, porque eu tô com muita sede. Então, meu amigo, às vezes, sei lá, tem um sujeito vendendo uma coquinha aqui, né, a 15 reais, o outro vendendo daqui a um quilômetro, né, tá vendendo a mesma coquinha por 10 reais, eu vou comprar por causa de 15 reais, porque eu não vou andar mais um quilômetro, já passei o dia inteiro fazendo exercício, eu vou beber aquela coquinha. Muito bem. Aquela primeira coquinha tem um valor para mim, tem uma utilidade marginal para mim. Agora, vamos supor que eu compre outra, que eu compre a segunda, a utilidade marginal para mim já diminuiu. Por quê? Porque a partir da segunda, eu já não tô mais com tanta sede. Ah, beleza, né? Vou tomar uma segunda coquinha, ainda vai dar ali, né? Aí eu tomo uma terceira, uma quarta, uma quinta, o valor vai diminuindo, porque a utilidade para mim, daquilo, vai diminuindo, minha sede vai diminuindo, até que chega um ponto, pode chegar um ponto até, que a utilidade é negativa, que eu não aguento mais tomar coca, se eu tomar mais coca, eu vou passar até mal, que a utilidade para mim é negativa. Aquilo ali tá trazendo mais mal do que bem, já não é uma negociação benéfica para ambas as partes, né? Uma relação ganha-ganha. Porque uma relação de compra e venda, geralmente uma relação ganha-ganha, né? Ganha o cara que tá comprando, que vê mais valor naquilo que ele tá comprando. Bom, até aí, tranquilo, né? O Marx realmente desenvolveu a teoria da mais-valia, que é completamente ridículo. Coisa que não faz o menor sentido, né? O salário não pode ser ligado ao preço. Então, se tivesse mais-valia, teria que criar menos-valia também. Vamos supor que o empresário estudou mal o mercado e desenvolveu um produto, e aí ele vai colocar num determinado preço e ninguém paga por ele. Então, ele vai diminuir o preço dos operários que trabalharam nisso? Não, não faz sentido. Porque há uma desconexão entre o salário e o preço. O preço é definido pelo mercado. Se o empresário vai ter prejuízo, é problema do empresário. O trabalhador não tem nada a ver com isso. Esse trabalhador, ele, então, se dedicou a um tempo a produzir uma mercadoria e ganha um salário em função disso. Aí não tem uma vinculação com o preço, né? Contrário do que o Marx pensava. Comprando do que no dinheiro que ele tá dando. E ganha quem tá vendendo, que vê mais valor no dinheiro que tá recebendo do que no produto que ele tá dando, né? Assim, forma-se, assim, funciona a geração de riqueza, né? Por isso que a economia não é um jogo de somazém. Exatamente. Ainda apenas pra concluir, tinha esquecido de falar disso na sequência, né? Isso aí prova que o preço é uma formação subjetiva mesmo. Tanto de mercado, que vão vários vendedores e compradores que chegam num determinado acordo, como também necessidade da pessoa na hora. Então, isso é verdade. Você tá morrendo de sede. E aparece alguém lá vendendo uma água mais cara, você compra. Depois você vai outra mais barata, depois você paga. Então, é uma coisa subjetiva. A água gastou o mesmo preço pra produzir. Tanto aquela que eu comprei mais cara do que que eu vou comprar uma barata na sequência. Então, porque é de acordo com a minha necessidade. É uma coisa subjetiva. Não tem nada a ver com o valor trabalho que foi empregado naquela produção daquela água. É um mercado e as minhas necessidades é que vão definir isso. Por isso que pra uma camada da sociedade ficar mais rica, a outra camada não precisa ficar mais pobre. Porque não é um jogo que soma zero. Mais riqueza é produzido. Mais valor é gerado, né? Tem situações benéficas pra ambos os lados. Não é como uma casa de apostas. A economia não é como uma casa de apostas. O capitalismo não é como uma casa de apostas que um ganha, o outro perde. Não. Ambos podem vencer quem vende, quem compra. Estão melhorando, estão numa situação melhor do que eles estavam antes daquele contrato de compra e venda. Muito bem. Então, eu tô explicando tudo isso pra chegar no ponto de que o socialismo estatizaria todos os meios de produção e determinaria aquilo que seria produzido. Beleza. Só tem um problema. O preço das coisas é determinado por, basicamente, dois fatores. O que as pessoas decidem produzir e o que as pessoas decidem consumir. São dois fatores simples. O que as pessoas decidem produzir e o que as pessoas decidem consumir. Se as pessoas decidem consumir mais feijão do que lentilha, o preço do feijão vai subir, gerando um incentivo econômico pra mais pessoas produzirem feijão, menos pessoas produzirem lentilha. E aí, você vai acertando o equilíbrio do mercado com base na oferta e na demanda. Beleza. Se é a vontade do consumidor e do produtor que determina o preço, a partir do momento que eu estatizo os meios de produção, eu já tenho um problema. E o problema é o seguinte. Não existe socialismo sem a imposição, sem o uso da força do Estado em cima do indivíduo. Por quê? Porque se o preço é determinado pelo que as pessoas decidem produzir, o que as pessoas decidem consumir, se os meios de produção são estatizados e o governo decide o que é produzido, o governo vai ter que obrigar pessoas a produzirem aquilo que o seu plano determinou. E isso necessariamente implica numa ditadura. O Estado ter o poder de obrigar uma pessoa a produzir algo que ela não quer, necessariamente significa você impor uma ditadura. Porque agora... Isso é verdade, porque a pessoa que tem liberdade, a pessoa é livre iniciativa, é empreendedorismo. Eu produzo o que eu quiser. Se eu vou ter prejuízo, lucro, vai ser consequência dos meus estudos no mercado, o que eu estou disposto a arriscar. Posso quebrar, posso ficar rico, posso ficar remediado em relação às minhas iniciativas. Mas o Estado não teria nada a ver com isso. Isso é iniciativa privada. A partir do momento que o Estado estatiza ou força os empresários a produzirem determinadas coisas, como aconteceu no tempo do fascismo com Mussolini e também no nazismo, que as empresas eram obrigadas a cumprir uma determinada agenda, daí lógico que entramos aí numa tirania, né? Já não tenho mais, eu já não sou mais livre para escolher seguir a profissão que eu quero, produzir aquilo que eu quero. Justamente por isso, na União Soviética, o governo, inclusive, decidia as profissões. Estamos precisando mais de médico, estamos precisando mais de engenheiro. Não é você que vai escolher sua faculdade, é o governo que vai determinar qual profissão, qual curso você vai seguir, do que a sociedade está precisando mais. Mas tem um problema que esse problema, ele ainda não torna o socialismo inviável, ele só torna o socialismo necessariamente autoritário, né? Mas ainda dá para fazer, né? Dá-lhe a visão fazer uma ditadura, mas ainda rola, ainda pode funcionar. O que que torna ele inviável? O que torna ele inviável é que sem a liberdade dos agentes consumirem, a liberdade dos agentes produzirem, você perde o preço, você perde a principal referência necessária para o planejamento central. Porque se você não tem preço, você não sabe qual incentivo existe para as pessoas produzirem, qual incentivo existe para as pessoas consumirem. Você não sabe do que as pessoas precisam, o que as pessoas querem. Então, é verdade, se o preço é definido pelo mercado, e você aí no comunismo, você tem uma economia planificada, que é contra o mercado, você não sabe definir o preço. E se você não sabe o preço, também não dá para estimar o tamanho real da economia socialista. Por isso que aqueles dados da União Soviética eram todos fictícios, porque eram dados chutados, você não tinha um mercado para valer. Se você não tem um mercado com preço real, não dá para estimular, por exemplo, o PIB, por exemplo. E aí, um outro problema também. Porque quando você tem vários agentes econômicos produzindo, então, uma empresa produz geladeira, outra produz fogão, outra produz não sei o quê, e cada desses empresários, estudando o mercado, estimam mais ou menos o que as pessoas absorveriam. Então, vamos supor, o empresário da geladeira acha que o mercado absorveria 10 mil geladeiras para vender nesse mês, ele vai produzir 10 mil geladeiras. Outro empresário vai fazendo as contas, ele não vai chegando. É muita gente pensando em como gerar uma oferta para o mercado. Então, muita gente pensando. E aí vai ter prejuízo, vai ter lucro, as estimativas podem superestimar o mercado, subestimar o mercado. A coisa pode ser compensada com exportação e importação. Também deveria ser tudo absolutamente livre, feito pelos particulares. Então, a pessoa notou que o consumo de geladeira aumentou muito e vai faltar geladeira no mercado. Então, ele importa e aí, então, supre a demanda do mercado. Outro, o contrário. Teve um excedente de produção de fogão. Opa, vamos exportar esse excedente. Então, é muita gente pensando. Olha, numa economia planificada, é pouca gente pensando. É poucos burocratas pensando e decidindo quantas geladeiras o mercado vai produzir, quantas fogões, etc. Então, na economia de mercado, quando ela funciona bem, é muita gente resolvendo os problemas. Muita gente estudando. Numa economia planificada, são menos pessoas. É um grupelho de burocratas. Então, o erro desses burocratas numa economia planificada é muito maior do que o erro dos empresários. E depois, se os empresários erram, o prejuízo fica na conta deles. Se esses burocratas do Estado erram, o prejuízo fica na conta da população. Então, o Estado vai ter que sugar através de impostos ou pedir empréstimo. Ou seja, ou o Estado se endivida ou o Estado aumenta os impostos. Ou os dois. Então, um, o risco é diluído nos empresários. E a capacidade de analisar o mercado é melhor. No outro, esses burocratas que vão errar mais, o risco fica para a sociedade, para a população em geral. Então, é muito mais seguro, nessa visão, os empresários, claro. Porque se os empresários tiverem prejuízo, eles que vão pagar. E no Estado, se o Estado tiver prejuízo, é a população que paga. Agora, é melhor os empresários assumirem o risco do que o Estado assumir e sobrar para a população. Já que o burocrata que errou a conta e errou a previsão, não vai ser ele que vai pagar. Então, também tem esse problema. Todas essas economias centralizadas não conseguem decidir. Não dá para fazer todas as previsões e depois empurra o problema, a culpa, o prejuízo para os outros. Sempre assim. Fora que essas economias centralizadas são muito burocráticas. Não são dinâmicas, não são capazes de corrigir um erro rapidamente no andamento. Vamos supor, um empresário percebeu que tinha que produzir mais geladeira do que está produzindo. Então, ele age, vai atrás, que é o bolso dele que está em jogo. Agora, o burocrata não é lento, as decisões nunca são rápidas. E outra, também com uma economia ágil, capitalista, de iniciativa, há muito mais comércio de importação e exportação. Melhorando o equilíbrio de oferta e procura. E uma economia estatizada, pelas suas próprias razões, é muito lenta em importação. Então, nós já vemos por aí que tinha um desastre completo qualquer estatização da economia. Você não sabe o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem? Como é que você vai planejar a sua economia para produzir o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem? Você não tem preço. É o problema do cálculo econômico sobre o socialismo. Que foi muito bem explicitado por Mises no livro O Problema do Cálculo Econômico sobre o Socialismo. Por isso que você fala, pô, mas esse é um erro. Essa questão é uma questão lógica. Como é que não perceberam isso? Não é possível que uma ideologia tão difundida assim, desse tamanho, que já teve até regime socialista na prática. Não é possível que ninguém tenha percebido isso. Vocês perceberam como é que os regimes socialistas lidaram com isso na prática? Da maneira mais tosca que você possa imaginar. Sabe o que a União Soviética fazia? Pegava catálogos, catálogos de compra dos Estados Unidos para saber o preço das coisas. E com base naqueles catálogos, orientavam a sua produção. Por que que no regime socialista sempre está faltando coisa básica? Sempre está faltando comida, sempre está faltando toalha, sempre está faltando papel higiênico, sempre está faltando coisa básica. Porque você não tem preço. E sem preço você não sabe que as pessoas estão precisando daquilo. Sem preço você não sabe qual é a demanda. Sem preço você não sabe qual é a oferta. Sem preço você não sabe o que as pessoas querem e o que as pessoas precisam. E por isso que quando a União Soviética baseou a sua produção em catálogos com preços americanos, obviamente a produção da União Soviética não atendia a demanda dos seus cidadãos. Porque aqueles preços funcionavam para os Estados Unidos. Refletiam a realidade dos Estados Unidos, não a realidade da União Soviética. Justamente por isso, na teoria, o socialismo já não funciona. Na teoria, o socialismo já não é bonito. Porque ele exige uma ditadura. E porque ele inviabiliza completamente. E aliás, uma coisa que toma a sua... E também um outro comentário que é pouco abordado, né? Por que a economia da União Soviética não foi pior do que era na realidade? Porque lá havia uma certa iniciativa privada pequena e alguns comércios muito pequenos. Por exemplo, comércio de uma tênis, sapato, cadarço, móveis. Isso daí era tolerado pelo Estado Soviético. Coisas de reparo, oficinas mecânicas. Embora teve um momento que chegou a ser punido a oficina mecânica na União Soviética. Bom, mas em outro momento, consertos de carro, consertos banais de casa, eram feitos pela iniciativa privada. Então, isso daí deu um certo fôlego para a economia soviética. Não foi 100% do Estado Soviético. Se fosse 100% do Estado Soviético, tinha quebrado antes do colapso econômico que ela sofreu na década de 1980, que ela estava à beira do colapso completo e desapareceu. Teria quebrado muito tempo antes. E o outro fator era o chamado mercado cinza, ou contrabando mesmo. Então, havia todo um mercado negro na União Soviética. Inclusive, tinha todos esses termos aí. Tinha termos da língua russa, que eu não lembro mais os nomes. Então, havia um mercado negro de compra e venda de produtos, quer vindo de fora, quer internamente, que eram negociados fora do âmbito do Estado. Então, esses outros dois fatores ajudaram a fazer a economia soviética respirar um pouco. Se não fosse esses dois aí, coisa teria sido pior do que foi. Eu diz muito. Quando alguém fala em economia planejada, o que é a economia planejada? Você pensa, bom, você tem uma economia planejada, que é o oposto de uma economia não planejada, certo? Quem fala muito em economia planejada? O Ciro Gomes. O Ciro Gomes fala muito do Plano Nacional de Desenvolvimento. O que é o Plano Nacional de Desenvolvimento? Eu, Estado, com um grupo de burocratas, vou, com a inteligência dos meus burocratas, decidir quais são as vocações do meu país, quais são as vocações produtivas, qual indústria vale a pena fazer no Brasil, qual o serviço... O negócio de economia planejada tem um problema lógico grave aí, né? Ninguém sabe o futuro. O que você vai saber o futuro? Ninguém sabe. Você pode estimar. A população vai crescer, vai ter uma necessidade assim, assim, assado, mas você não sabe todos os detalhes. Então, a economia planificada, que faz previsão lá na União Soviética, fazer os planos quinquenais, né? Nunca dava certo num fracasso completo. Esse era o problema. Então, a pessoa, os burocratas sentavam na mesa e faziam previsões mirabolantes para o futuro e nada dava certo, obviamente, que ninguém sabe o futuro. Então, entra o erro de planejar, assim, o futuro com bases estimativas que você não sabe o que vai acontecer, né? Isso é diferente de fazer uma estrada. Ah, a estrada vai demorar três anos para construir e vou poder lucrar tanto. Não, não é nesse sentido. No sentido de estimar a demanda daqui a uns anos, no sentido de quanto que eu vou produzir daqui a uns anos, mesmo de estimar quanto que a economia vai crescer. Isso ninguém sabe na prática. Pode vir uma guerra, uma crise, uma doença, qualquer coisa, o plano vai por água abaixo, né? Também é um grave erro das economias planejadas, planificadas, né? O serviço vale a pena começar no Brasil e por meio do Estado eu vou promover essa indústria, eu vou promover esse serviço. Então, eu vou planejar minha economia 5, 10, 15 anos, né? Às vezes até você tem um discurso bonito, né? Planejar a economia para o futuro, planejar o desenvolvimento do futuro. O problema do Brasil é falta de planejamento. Então, precisamos ter um planejamento estatal. Você planeja no Estado para ter investimento em determinada área. O planejamento é... A meu ver, esse é um raciocínio completamente errado que tem no Brasil. Ele tocou num ponto bom. E o Brasil, o Brasil, ele tem medo de dizer Ah, ninguém sabe planejar o futuro do Brasil, ninguém sabe... Não, mas não tem como planejar o futuro porque você não sabe com o que vai acontecer. O problema do Brasil é muito Estado e pouca iniciativa privada. O problema do Brasil é muita burocracia, muito imposto. Esse é o problema do Brasil. Você tirar o Estado das costas das pessoas, diminuir a burocracia, diminuir os impostos, você não precisa fazer planificação nenhuma. Os empresários, os agentes econômicos vão se virar, vão investir e vão levar a economia do Brasil rumo ao progresso. Todo lugar do mundo que se desenvolveu bem foi na mão de empresário, não foi na mão do Estado. Então, esse negócio de... Ah, ninguém planeja no Brasil para 20 anos. Isso aí não faz o menor sentido. É o oposto de não planejamento? Não. Quem fala em economia planejada está basicamente dizendo que vai substituir o planejamento de 200 milhões de pessoas, de 200 milhões de brasileiros, com suas vontades, com seus anseios, com a sua criatividade, com o seu empreendedorismo. Vai suprimir a capacidade de planejamento dessas 200 milhões de pessoas e vai substituir o planejamento de 200 milhões de pessoas por um planejamento de um grupo de burocratas, de 400, 500 burocratas, que vai planejar no lugar dessas pessoas. Por isso que o planejamento tende a... O planejamento central tende a levar a má alocação de recursos. Porque um grupo seleto de burocratas nunca vai ter a capacidade de alocar os recursos tão bem quanto os 200 milhões de pessoas que diziam lá as quatro maneiras de gastar o dinheiro do Milton Friedman. Primeira maneira de se gastar o dinheiro. Seu dinheiro com você mesmo. Você vai comprar uma coisa boa e barata. Por quê? Boa. Porque é para você. Porque é barata. Porque está saindo do seu bolso. Segunda maneira de você gastar o dinheiro. Seu dinheiro com os outros. Você vai comprar uma coisa barata, mas não tão boa. Por que barata? Porque sai do seu bolso. Por que não tão boa? Porque não é para você. Então não interessa tanto assim. Sei lá, o presente para sua sogra. Você não vai caprichar tanto. Terceira maneira, você gastar o dinheiro dos outros com você. Aí você vai comprar uma coisa muito boa, mas não vai se preocupar com o preço. Por quê? Muito boa porque é para você. Não vai se preocupar com o preço porque não é você que está pagando. Então a pessoa afirma, paga um almoço para você no lugar que você quiser. Você vai escolher o lugar mais caro possível. Não está saindo do seu bolso. E a quarta maneira, gastar o dinheiro dos outros com os outros. Ou seja, você pega um cartão da firma para você comprar um almoço para sua sogra. Você não vai se preocupar nem com o dinheiro, nem com a qualidade. Porque não sai do seu bolso e não é para você. E é dessa maneira, dessa quarta maneira, que o governo gasta o seu dinheiro. Por isso que o planejamento central tende a má alocação de recursos. Porque é uma pessoa que não é afetada por aquele investimento e que o dinheiro não está saindo do bolso dela. Aqui em Brasília, eu enquanto deputado... Exatamente isso que eu falei lá atrás. O burocrata não está nem aí se o plano vai dar certo ou errado. Ele não vai sobrar para ele, não é ele que vai pagar o prejuízo. E mais, em economia assim planificada, os burocratas têm para agradar o governo e os líderes que estão acima dele, fazer um projeto cada vez melhor, que vai ser mais amplo, que vai ser mais desenvolvido. Então, lá na União Soviética, os administradores regionais forjavam planilhas simulando vendas maiores do que foram na realidade. E fazendo planos mirabolantes para o futuro. Justamente para agradar a elite burocrática. Então, também tem esse problema. Na União Soviética, você errava, você fazia planos mirabolantes para o futuro totalmente inexecuíveis, para agradar a turma lá do politburo. E também, os relatórios de empresa eram todos fantasiosos, justamente para agradar o politburo. Então, também tem esse lado também. Agora, esse aí também é engraçado. Aí você compra, você gasta o dinheiro que não é teu com uma pessoa que você não conhece. Exatamente isso. Decido para onde vai o seu dinheiro, sendo que muitas vezes eu estou mandando o seu dinheiro para um serviço que não me afeta, que eu não utilizo. Então, os políticos, simplificando o pensamento, os políticos decidem alocar um dinheiro que não é deles, por isso não tem grandes preocupações com os gastos, e é por isso que o Brasil está tão endividado, e por isso que países que centralizam o poder na economia, ou tem planejamento central, são mais endividados, tem mais alocação de recursos. Tanto que um estudo do economista Marcos Mendes do INSPER mostrou que os estados da federação com maior responsabilidade fiscal são aqueles com os melhores serviços públicos. Por quê? É justamente isso. Quando você descentraliza a decisão, quando você deixa mais dinheiro no bolso do cidadão para ele tomar a decisão para a sua vida, os indicadores sociais aumentam, porque ele pode não tomar a melhor atitude, ele pode não tomar a melhor escolha possível para a vida dele. Ele pode até não ter, o que a gente chama, ele pode até não ter uma opção ótima para a vida dele. A ótima é o quê? Como ele gastaria o dinheiro dele da melhor maneira possível? Não, ele pode ser uma solução sub-ótima. Mas mesmo a sub-ótima, mesmo ele não gastando da melhor maneira possível, ele gasta melhor o próprio dinheiro, ele sabe melhor como gastar o seu dinheiro do que um político, do que um burocrata, do que um sujeito que faz o planejamento central. Por isso, meus amigos, socialismo e planejamento central não funcionam nem na teoria e nem na prática. Bom, considerações que deixem que eu fique claro aqui que não tenho simpatia nenhuma pelo Kim nem pelo MBL, não gosto da ação política deles, porém, nesse vídeo, no que foi abordado, eu gostei. Ele abordou bem. Ele podia ter feito uma ressalva lá no começo, de dizer que o marxismo ou o socialismo não se resume só a um problema econômico, um problema de estatização dos meios de produção. Mas depois desse ponto, o resto foi bem abordado. Falou do valor trabalho, falou da mais-valia, falou que o planejamento central é ridículo e nunca vai funcionar bem. Funciona mesmo, isso aqui é delirante. Na União Soviética nada funcionava bem, nem em Cuba, nem em lugar socialista nenhum. Então, eu gostei desse vídeo, sim. Achei que foi até... Ele se pôs bem com uma boa didática, dando bons exemplos. Então, gostei do vídeo, sim. Bom, ficamos por aqui e obrigado.